Olá pessoal, nós estamos aqui para fazer o lançamento do nosso curso de atendente de pet shop. Esse curso é exatamente para quem quer galgar um emprego no mercado pet, quem quer aumentar o faturamento da sua empresa. O atendente, além dele atender bem, ele vai dominar todos os serviços. Falamos aí de vários assuntos, desde conhecimento das sassas, um atendimento sobre cadastro de animais, sobre as principais doenças de cães e gatos, como que faz o checklist sobre vacinação, sobre combate a pão e carrapato. O atendente de pet shop, ele pode trabalhar na recepção de um pet shop, pode trabalhar na recepção de um hotel, de um hotelzinho de cães, ele pode trabalhar na recepção de uma creche, ele pode trabalhar na recepção de uma clínica, ele pode trabalhar na recepção de qualquer estabelecimento que esteja envolvido com cães e gatos. Afinal, nós não temos um certificado, mas o mais importante é o conteúdo desse suque é muito bom. O atendimento hoje é, sem soma de dúvidas, a melhor ferramenta que você pode usar para aumentar o faturamento dentro de um pet shop.